Na mitologia greco-romana, Júpiter é o Senhor dos Deuses, divindade que destruiu a ancestral raça dos Titãs para se tornar o vingativo e ciumento Senhor dos Céus e da Terra. E olha, por mais estranho que possa parecer, a teoria científica dá crédito a essa história. O planeta Júpiter é 11 vezes maior do que a Terra e tem 300 vezes a massa do nosso planeta. Na posição de maior e mais pesado objeto orbitando o nosso Sol, Júpiter é o Senhor dos Planetas, uma força dominante no Sistema Solar. É possível que o planeta possa ter desempenhado um papel na extinção dos dinossauros daqui da Terra, por causa de um asteroide que ocorreu há 66 milhões de anos e provocou eventos que levaram ao reinado de nossos ancestrais mamíferos. Mas o que realmente impressionou os estudiosos foi descobrirem que sem Júpiter, o nosso planeta provavelmente não existiria. Quer saber o motivo? Eu sou o Guilherme Max e esse é o Fatos Responde. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e só pra você ter uma noção do tamanho da criança, se ele fosse oco, aproximadamente 2 mil terras caberiam em seu interior. Ele também é o planeta mais massivo do Sistema Solar e possui mais do que o dobro da massa de todos os planetas juntos. Além disso, se Júpiter tivesse 80 vezes mais massa do que tem, ele se tornaria uma estrela ao invés de um planeta. A descoberta de Júpiter também foi revolucionária. Isso porque Galileu Galilei descobriu 4 de suas luas, Io, Europa, Ganymedes e Calixto. Ele foi o primeiro a observar corpos celestes circundando o astro que não fosse a Terra, constatação que ajudou a apoiar a teoria de Nicolau Copérnico de que o nosso planeta não era o centro do Universo. Vamos imaginar, e se Júpiter não existisse? O que aconteceria com o nosso Sistema Solar? Pra entender melhor como seria sem o planeta gigante, primeiro precisaríamos entender como ele se tornou o que é hoje. Júpiter orbita bem longe do Sol. Os pesquisadores até hoje não conseguiram uma explicação concreta pra isso, mas a principal hipótese diz que o planeta foi capturado pela gravidade solar e assim se acoplou ao Sistema Solar há milhões de anos. No meio desse processo, Júpiter acabou destruindo os planetas rochosos que orbitavam o Sol e os seus restos acabaram por formar os planetas rochosos que já conhecemos, Mercúrio, Vênus, Marte e, é claro, a nossa querida Terra. Essa hipótese também consegue justificar o porquê desses planetas rochosos serem mais novos do que os demais. Conhecido como o aspirador cósmico do Sistema Solar, a massa do planeta é tão grande e sua gravidade tão imensa que ele consegue atrair pra sua atmosfera centenas de meteoros e milhares de asteroides que ficam vagando pelo espaço. A Terra, há milhões e milhões de anos, sempre esteve no caminho de centenas de asteroides. Mas, graças a Júpiter, a maioria dessas pedras cósmicas não atinge a Terra. Em 1994, um enorme cometa foi atraído para a órbita de Júpiter e quebrou-se em vários pedaços. Isso foi um marco para os astrônomos do mundo inteiro, pois foi a primeira vez que puderam ver o choque entre dois corpos celestes no Sistema Solar. O comum seria o cometa orbitar em volta do Sol. Mas, estranhamente, ele estava na órbita de Júpiter. Durante seis dias, os pedaços do cometa atingiram o planeta e o maior deles causou um impacto tão intenso que era 600 vezes maior do que todo o arsenal nuclear conhecido no mundo, levantando um cogumelo de fogo e poeira de 12 mil quilômetros de diâmetro. Se o menor dos pedaços desse cometa tivesse caído na Terra, o planeta e toda a humanidade teriam virado pó. Mas, em Júpiter, nem fez cócegas. Em 2009, um astrônomo conseguiu fotografar o momento de choque de um asteroide com o planeta. O impacto, novamente, não fez estragos em Júpiter. Mas, se tivesse caído aqui na Terra, teria sido fatal. Esse foi o nosso Fatos Responde de hoje. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau!